Uma pesquisa que está sendo realizada na nossa região, em especial na BR-116, nas imediações da Polícia Rodoviária Federal. Os pesquisadores recusam a falar sobre o assunto, mas a nossa equipe de jornalismo apurou esses fatos e conversou com pessoas pesquisadas durante este trajeto pela BR-116 e constatou que existe uma possibilidade sobre a instalação de pedágio. Você confere os detalhes na reportagem da jornalista Carolina Mendes. Ao passar pela BR-116, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal de Caratinga, uma situação diferente chamou a atenção da equipe de jornalismo do Supercanal. Funcionários da empresa Comap Consultoria Marketing Planejamento Representações estavam com o apoio da Polícia Rodoviária Federal abordando condutores de veículos de carga pesada. De acordo com a funcionária da Comap, empresa terceirizada de pesquisas de São Paulo, eles estão apenas fazendo um levantamento de origem e destino dos caminhoneiros que trafegam por esse preixo. Segundo ela, eles não estão autorizados a falar a respeito dessa pesquisa e também não sabem a origem deste levantamento. Só sobre origem e destino, a gente está fazendo só origem e destino, a pesquisa só origem e destino. De onde vem para onde vem. Certo, e tem a ver com o possível pedágio, chancela de pedágio? Não sei o que dizer, porque a gente trabalha com a Comap, né? É a categoria, então... Especulações dão conta de que este trabalho esteja sendo feito para uma futura instalação de chancela de pedágio no trecho caratinguense, como explicou o motorista Reginaldo Gonçalves, que parou e respondeu as perguntas de uma das funcionárias da Comap. A respeito de quantas vezes que eu passo aqui por dia, o que que eu carrego, aí ela perguntou a respeito do pedágio. Bom, eu transito muito aqui, se eu sou conforme pagar o pedágio, sou conforme. Entre as perguntas feitas aos motoristas que passam pelo trecho da rodovia, estão quantas vezes utilizam o trecho Renda Familiar e Naturalidade. Aí ela perguntou quem que teria que pagar o pedágio. Aí no meu caso teria que ser a empresa para pagar o pedágio. São constantes mesmo o passo que por dia. Concordo pelo melhoramento do assolto, né? O desgaste do carro vai ser menos, menos buraco. A aderência do carro vai ser bem melhor a pista. Eu concordo. Durante a apuração, a equipe de jornalismo do Super Canal constatou que a Comap é uma empresa que presta serviços de pesquisas de tráfego, de transporte, de mercado e outros. Por telefone, o Super Canal entrou em contato com a empresa. Kátia, você pode me dar informações a respeito de uma pesquisa que a Comap está realizando aqui em Caratinga? Não. Tenho contas para falar. Não pode repassar nenhuma informação? Não. Nos últimos meses, constantes paralisações em um trecho de 109 quilômetros entre o trevo da BR-458 em Inhapim e São João do Manhoaçu, sob a supervisão do engenheiro Milton Genelhu, chamaram a atenção. Um investimento de R$ 88,5 milhões, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, foi o valor orçado. Um estudo da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, adiantou que a possibilidade de implementação de um projeto com criação de praças de pedágio em vários pontos, dentre eles, a previsão de dois pontos de pedágio no trecho entre Caratinga e Valadares. O projeto ainda está em estudos e não aponta localização precisa ou prazos para que seja implantado. O supervisor do DENIT de Caratinga, Milton Genelhu, também foi procurado, entretanto, não quis gravar a entrevista e alegou não saber detalhes desta pesquisa, informando apenas que a ordem de serviço veio de Brasília.